O Coração Localizou Eu vou, eu vou, já estou Me apeguei no jeito, viciei no cheiro Da beldade negra, e quem pode negar Esses olhos negros, fui cair no beijo Devo e não me nego, quero e não me nego Me queimei no sol, tem vencidão morena Sua pele é uma noite de estrelas Nossa cama, viajei pra lua Vem ser minha astronauta no ar Seu topédio, tu me deixa sem Me diz como é que eu fico sem Seu bem, meu bem Coração localizou O endereço do amor Onde tu tiver eu vou Eu vou, eu vou, já estou Coração localizou O endereço do amor Onde tu tiver eu vou Eu vou, eu vou, já estou Já estou Me apeguei no jeito, viciei no cheiro Da beldade negra, e quem pode negar Esses olhos negros, fui cair no beijo Devo e não me nego, quero e não me nego Me queimei no sol, tem vencidão morena Sua pele é uma noite de estrelas Nossa cama, viajei pra lua Vem ser minha astronauta no ar Seu topédio, tu me deixa sem Me diz como é que eu fico sem Seu bem, meu bem Coração localizou O endereço do amor Onde tu tiver eu vou Eu vou, eu vou, já estou Coração localizou O endereço do amor O endereço do amor O endereço do amor